E ainda falando sobre saúde, nesta quinta-feira aqui em Aracaju, a oitava edição da Conferência Estadual de Saúde. O evento é realizado a cada quatro anos e tem o objetivo de apresentar propostas para melhorar cada vez mais o sistema único de saúde. Essas sugestões serão encaminhadas à Conferência Nacional, que acontece no mês de julho, em Brasília. A abertura da oitava Conferência Estadual de Saúde foi realizada no Centro de Convenções AMMOLS. Plateia lotada para o início de discussões muito importantes. A construção da Conferência está justamente nisso, de promover essa atualização das políticas de saúde nos três entes e produzir principalmente os seus planos de saúde. A gente espera que nesses dias as discussões realmente desenvolvam essas políticas e que a gente possa entregar um SUS de qualidade e que tudo que conduz a essas discussões seja o único propósito de cuidar das pessoas. O ambiente de discussões da Conferência é horizontal. A ideia é que todos participem das decisões que serão tomadas. Para ser um espaço equalitário, onde todos se coloquem no mesmo patamar e abra espaço para o contraditório, para as discussões de ideias, sem nenhum tipo de preconceito. É importante que os delegados tragam as demandas dos municípios, das regiões. Em cima dessas demandas, a Secretaria de Estado da Saúde vai formular todas as ações de políticas públicas para os próximos quatro anos. Então, aquelas dificuldades que a gente encontra da pediatria, da oncologia, da falta de cirurgia. Esse é o momento que os municípios, através de seus representantes, possam colocar para a Secretaria esta pauta. Conferências municipais foram realizadas em 72 dos 75 municípios do Estado. Todos eles estão representados aqui por meio de mais de mil delegados com direito a voto. A ideia é que saiam daqui propostas que serão apresentadas na Conferência Nacional, que será realizada no mês de julho, em Brasília. Todos precisam de um momento desse para que reivindiquem cada vez mais o que necessita em suas comunidades, em seu município. Obrigado.